Metropolitana, a rádio que toca mais música em São Paulo Daqui a pouco, na Metropolitana Metropolitana, a Metropolitana é a rádio que toca mais novidades em São Paulo Top hits, meu, Metropolitana Top hits, Metropolitana Metropolitana, da hora Metropolitana, a preferida do público jovem Você ouviu na Metropolitana Duas horas de música Cento e vinte minutos Só música Metropolitana Cento e vinte minutos Se volta às duas da manhã Metropolitana, yes Metropolitana Metropolitana Da hora Metropolitana Metropolitana Aqui é o seu lugar Metropolitana 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 Yes Metropolitana Aqui é o seu lugar Metropolitana Noventa e vinte minutos Noventa e oito ponto cinco Noventa e oito ponto cinco Yes Metropolitana Yes Que rádio você ouve? Que rádio eu ouço? Metropolitana Aqui é o seu lugar Metropolitana 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 Yeah 9, 8, 5 Metropolitana Um dia todo Todo dia Metropolitana